Agora uma oportunidade, uma ótima oportunidade para quem está em débito com a CEMIG, a Companhia Energética de Minas Gerais. É o mutirão que está sendo realizado nesta terça-feira na região central de Governador Valadares. O Lucas Alves esteve no local e traz os detalhes para a gente, Lucas. Boa tarde mais uma vez, Saulo, a você e a quem nos acompanha pelo Balanço Geral. Hoje o Procon propõe um evento de negociação de dívidas com a Companhia Fornecedora de Energia Elétrica, a CEMIG. Nós conversamos agora aqui com o Renato Gomes, Camilo, ele é Supervisor de Relacionamento com Clientes da CEMIG. Seja bem-vindo, conta para a gente mais a proposta deste evento de negociação de débitos. Boa tarde, boa tarde a todos. Hoje estamos aqui no Procon Regional com proposta de negociação de débitos, de conta de energia elétrica dos clientes que estão aí inadimplentes, que são clientes que estão aí protestados, com nome negativado, é oportunidade aí com condições especiais. As condições especiais, elas variam para clientes, né? Sim, sim, sim. Cada caso é um caso, a gente vai analisar e fazer a melhor proposta que caiba no bolso do cliente para a gente poder ele sair daqui com débitos negociados. E temos condições também de parceramento com cartão de crédito, sem juros. Ótimo. Nós estamos aqui também, Saulo, com a Caroline Viana, ela é coordenadora do Procon Regional. Caroline, conta para a gente o horário de funcionamento e quem quer vir fazer negociação com a CEMIG, se ela precisa de agendar para estar vindo aqui. Olá, o Procon está de portas abertas para a população aqui de Governador Valadares. Nós estamos fazendo esse mutirão com o intuito de resolver a vida financeira do consumidor. Então, o horário de atendimento é de 9 a 5 da tarde. Não precisa do consumidor agendar previamente, é só tem alguma demanda, chega aqui no Procon e nós vamos fazer aí esse contato com as empresas, né? Para tentar resolver a vida financeira. Isso, nós agradecemos a presença de Caroline aqui no Balanço Geral para a gente poder estar atualizando essas informações da negociação de dívidas, que é uma, a da CEMIG é uma das que estão sendo negociadas aqui no Procon Regional, na região central de Governador Valadares. Saulo, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Lucas Alves, pela sua participação. Obrigado ao Renato e também à Caroline, coordenadora do Procon. Renato da CEMIG, Caroline, coordenadora do Procon Local.